Aê, é Dedê e Kevinho, é Kevin e Dedê, o DJ RD, é nóis Kevinho, espécie Olha só, amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas pensaram Kevin, faz dias que não voltam pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, Dedê, aê, RD, vocês são cheios dessas, né? É hit que faz, então, salto com o beat Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo que elas querem ouvir, tô com várias namoradas Elas brisam no pretinho, faz dias que não voltam pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho E aí, Kevinho! Eu já tô bolando até a próxima! Porque essa, D, 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 D Eu tenho certeza que já foi, filho! Ha, ha! O convастиil que eu não durmo sozinho